Fala criativo e criativa, tudo beleza, tudo certo? Eu me chamo Rafael Costa, sou designer gráfico e você está no canal do Clube do Design. E nesse vídeo vou te ensinar como ter um projeto de design em seu portfólio, mesmo sem ter tido nenhum cliente antes. Então aproveita e já clica no like, pois isso nos ajuda bastante em nosso trabalho. Antes de seguirmos para o conteúdo do vídeo, dá uma conferida nessa dica rápida que tenho para te dar. Se você quer se tornar um profissional de alto nível e realizar projetos gráficos de qualidade superior, eu recomendo que você adquira agora o curso completo de Photoshop na nossa plataforma de cursos, a Suíte Criativa. O link para você adquirir o curso agora mesmo está aí na descrição do vídeo. Se você ainda não teve nenhum cliente que te contratou para um projeto de design, pode ter se perguntado como você vai ter projetos para apresentar em seu portfólio, já que nunca trabalhou. Eu sempre digo que isso não é uma desculpa para não ter um portfólio. A melhor dica que posso te dar para resolver esse problema é, invista em projetos autorais. Projetos autorais são aqueles projetos que você faz por conta própria e que te ajudam a mostrar suas habilidades no desenvolvimento de um projeto, sem necessariamente ter sido feito para um cliente ou uma empresa. Para te ajudar a ter ideias de projetos autorais que você pode desenvolver, eu decidi trazer 5 tipos de projetos autorais mais comuns de serem encontrados em portfólios de design. Número 1. Redesign de marca Um dos tipos de projetos autorais mais comuns de se encontrar em plataformas de portfólio, como o Behance, por exemplo, são os projetos de redesign de marca. Nesse modelo de projeto, você simplesmente escolhe uma marca, geralmente famosa, e apresenta uma nova proposta de design para ela. Número 2. Marca pessoal Outra forma simples e fácil de ter um projeto no seu portfólio é desenvolvendo a sua própria marca. Esse é um tipo de projeto autoral excelente, porque de uma só vez você consegue resolver dois problemas. Primeiro, você passa a ter uma marca para utilizar como profissional, e segundo, você passa a ter um projeto para apresentar em seu portfólio. Número 3. Esquetes e ilustrações Esse tipo de projeto autoral é bastante utilizado por quem pretende trabalhar com desenho e ilustração. Aqui, você só precisa compartilhar algumas esquetes ou ilustrações feitas de forma independente. Esse tipo de projeto é bacana porque mostra um pouco de processo criativo, e se você tiver um traço bonito, pode chamar bastante atenção. Número 4. Refazer designs com o seu estilo Outra maneira bem simples de ter um projeto em seu portfólio é recriar um design utilizando o seu próprio estilo. Não precisa fazer pesquisa ou muitos esboços, é apenas recriar o resultado final de um determinado projeto utilizando um estilo diferente. Ilustradores costumam fazer bastante esse tipo de projeto autoral, mas também é possível realizar esse processo em projetos de marca, por exemplo. Número 5. Briefing fictício Se preferir, você pode simplesmente criar um briefing fictício e desenvolver um projeto a partir dele. Imagine que você é o dono de um novo negócio e precisa de um designer para criar toda a identidade visual de sua empresa. Qual seria seu produto? Quem seria seu público-alvo? Que materiais você precisaria que fossem criados? Essas são algumas perguntas que seu briefing teria de responder e que você como designer precisaria apresentar. Muito bem, criativo e criativa, agora você já tem algumas ideias que vão te ajudar a desenvolver projetos para seu portfólio, mesmo sem ter tido nenhum cliente antes. Vale destacar que projetos autorais não servem apenas quando você não teve nenhum cliente e nenhum projeto em seu portfólio. Você pode desenvolver um para mostrar uma habilidade específica ou simplesmente para se manter em atividade e exercitar sua criatividade. Agora eu quero saber a sua opinião. Me fala nos comentários se você gosta de projetos autorais e qual desses tipos de projetos você acha mais interessante para publicar em seu portfólio. Aproveita e já se inscreve, assim você será notificado sempre que uma nova dica de portfólio for publicada por aqui. Então é isso aí, criativo e criativa. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.